O MEC anuncia o corte de 5.600 bolsas de pós-graduação. E barra o acesso a verba para novos pesquisadores este ano. Presos, seis adolescentes suspeitos de estuprar e matar uma jovem em Mato Grosso do Sul. A polícia suspeita que grupo de extrema direita seja responsável por ataque a um restaurante de refugiados em São Paulo. Turbina de avião explode em Juazeiro do Norte e assusta 154 passageiros de um voo para São Paulo. Bolsonaro diz que vai discursar na ONU no final do mês, mesmo com cirurgia marcada para o próximo domingo. Nem que seja de cadeia de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. O presidente diz que vai vetar pelo menos 10 trechos da lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso. A avaliação negativa do governo sobe e alcança 38% segundo o Datafolha. Um touro pula para a arquibancada e fere 19 pessoas na Espanha. Furacão causa destruição e cinco mortes nas Bahamas e ruma para os Estados Unidos com ventos de até 250 km por hora. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia já tem pistas que podem levar aos integrantes de um grupo que atacou um bar de refugiados no centro de São Paulo. Os agressores usaram uma faca e também spray de pimenta contra clientes. A seguir, estudo confirma risco maior de câncer de mama em mulheres que fizeram reposição hormonal. Nos Estados Unidos, incêndio em barco de mergulho deixa quatro mortos e 29 desaparecidos. Não perca, a gente volta já já. Câmeras de segurança gravaram momentos de tensão vividos por um pai durante um assalto na grande São Paulo. Antes que os bandidos roubassem o carro, o motorista conseguiu tirar o filho e um sobrinho de apenas três anos de dentro do veículo. Um preso foi encontrado morto dentro da cela de uma delegacia no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o preso se enfocou com a camisa, mas a família contesta essa versão. Além da dor da perda, há dúvida. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou a morte de um bebê de sete meses por sarampo. Até o momento foram registrados 395 casos suspeitos da doença no Estado. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Na edição deste ano. No programa Conexão Repórter de hoje, Roberto Cabrini entrevista com exclusividade Bárbara Pena, que teve o corpo queimado e foi jogada do terceiro andar de um prédio pelo ex-companheiro. O julgamento do criminoso, que também é acusado de matar os dois filhos do casal e um vizinho, será amanhã, seis anos depois do crime. O Conexão Repórter vai ao ar depois do programa do Ratinho. O Ministério da Educação promoveu um novo corte de bolsas de estudos e anunciou que não vai financiar nenhuma nova pesquisa de pós-graduação este ano. 5.613... O presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma cirurgia no próximo fim de semana. A quarta, desde que sofreu um atentado à faca em setembro do ano passado. Mesmo assim, Bolsonaro disse que irá à Assembleia da ONU no fim do mês para falar sobre a Amazônia. Uma comitiva formada por nove ministros chegou hoje à região amazônica. Em apenas dois dias deste mês de setembro, o Brasil já acumula 2.600 focos de incêndios florestais. A nossa equipe de reportagem sobrevoou alguns dos pontos mais críticos de queimadas. A operação acompanhada com o exclusivo... A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo reuniu hoje 40 executivos e grupos europeus que investem no Brasil. O objetivo foi mostrar a situação real do desmatamento na Amazônia. Uma resolução do Banco Central, publicada hoje no Diário Oficial da União, proíbe a restrição ao atendimento presencial em agências bancárias. As novidades tecnológicas... Nesta terça-feira, do litoral norte de Santa Catarina até o leste paulista, o tempo ficará fechado, com chuva a qualquer momento. Amanhã haverá risco de geada na fronteira com o Uruguai. Em Porto Alegre, a mínima será de 8 graus. E em Curitiba, de 11. Em Porto Velho, calor de 36 graus. Já em Curitiba, a temperatura máxima não passa dos 16. No Rio de Janeiro, faz 28 graus. E em Salvador, os termômetros marcam 29. São Paulo terá chuva isolada e tempo encoberto, com máxima de 22 graus. O furacão Dorian deverá chegar aos Estados Unidos ainda esta noite, com ventos de até 250 km por hora. Quatro estados já decretaram emergência. E nas Bahamas, o furacão atingiu categoria 5 e causou destruição. Pelo menos cinco pessoas morreram. Eram todas funcionando. Pelo menos quatro pessoas morreram no incêndio de um barco de mergulho na costa da Califórnia. Discriminação. Foi enterrado hoje o corpo do ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman. Ele morreu aos 81 anos, vítima de câncer. O velório aconteceu na... Em instantes, Felipão é demitido do Palmeiras. Líder do campeonato brasileiro, o Flamengo atropela o time paulista e deixa o torcedor eufórico. A gente volta já já. O estudo da Universidade de Oxford no Reino Unido concluiu que a reposição hormonal pode ser um fator de risco para o câncer de mama. 100 mil mulheres fizeram parte da pesquisa. A chance de desenvolver a doença aumentou em 26% naquelas mulheres que optaram pelo tratamento. Risco para câncer de mama. Futebol. A Fiorentina anunciou a contratação do atacante Pedro, do Fluminense, por 50 milhões de reais. Já sem jogador, o clube carioca está empatando com o Havaí pelo Brasileirão. E agora há pouco, o Palmeiras anunciou que demitiu o técnico Luiz Felipe Scolari. Felipão não resistiu assim à derrota para o líder Flamengo, que vive uma ótima fase. E como vimos na reportagem, a crise do Palmeiras foi agravada com a derrota para o Flamengo. O meio campo Bruno Henrique foi cobrado por um torcedor enquanto passeava com o cachorro, hoje em São Paulo, e a esposa dele se risou. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.